Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa noite de quarta-feira, dia de decisão, né? Por incrível que pareça, hoje nós poderemos ter encaminhado, claro, um representante brasileiro na próxima Taça Libertadores da América. Pouca gente se deu conta disso, né? Teve um jornal de Porto Alegre que não botou uma linha sobre o jogo, um jornal de Porto Alegre, né? Bom, zero hora, senão vamos pensar que é o correio do povo, né? Eu cometo uma injustiça aqui, não botou uma linha, Atlético Paranaense e Fluminense, os jornais também já estão, né? Na fase final, mas, pô, tem jogo hoje, né? Decisão, eu me dei por conta, mas é um jogo decisivo. Atlético Paranaense e Fluminense, Fluminense perdeu a primeira de 2 a 0, joga em casa, precisará fazer dois gols de diferença para levar a decisão para a cobrança dos tiros livres da marca penal. Hoje, então, na casa do Fluminense, o Atlético Paranaense tenta carimbar a chegada a uma final. E o Atlético Paranaense tem dupla chance de chegar à Taça Libertadores da América. Ou agora, ou ganhando do Flamengo na saideira, esperando um empate do Atlético Mineiro contra o Botafogo. Em princípio, ambos podem ir, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, para ver como não é tão difícil. Eu comecei de propósito por aí, que o Internacional celebra, que fez uma extraordinária campanha, mas se a gente pegar de uns 30 dias para cá, o Internacional caiu. Não se fala mais em título, não se fala mais em segunda colocação, confirmou a terceira colocação e teve um momento que se temeu até pela disputa da quarta colocação. Em relação ao Grêmio, Michael Mattiello, só para já colocar os dois na conversa, o Grêmio, a gente podia cobrar mais do Grêmio, porque se esperava mais do Grêmio, na Copa do Brasil e na Libertadores, mas no Brasileiro não se esperava. Daqui a pouco o Grêmio está fazendo exatamente o contrário. O Grêmio está atingindo o seu objetivo na competição onde se esperava nada do Grêmio, que ele não atingisse o objetivo. O Grêmio acaba conquistando a vaga na Libertadores, não pelo caminho mais fácil, pelo caminho que chamam de mais difícil, que é chegar entre os quatro e blá blá blá, são 20, tem 10 candidatos ao título. Então, o Grêmio, na competição que desdenhou, atingiu o objetivo. Nas duas em que focou, não atingiu. E, aliás, se a gente levar mais sério ainda uma análise, a campanha do Grêmio na Copa do Brasil é fiasquenta. O Grêmio passou pelo Goiás, um time de segunda divisão, se classificou na penúltima rodada da segunda divisão, na quarta colocação. Então, se a gente analisar friamente, o Grêmio ganhou uma vez só na Copa do Brasil, de um time de segunda divisão, que quase não subiu para a primeira, e o Internacional não fez mais do que a obrigação. E aí vamos dizer assim, você está dizendo isso agora porque você é oportunista. Nós fazemos uma brincadeira lá na Granal, antes da competição iniciar, que eu fazia na Rádio Guaíba, de colocar sempre os classificados e os rebaixados. Eu coloquei entre os seis Grêmio e Internacional. Não posso desdenhar da grandeza de Grêmio e Internacional e de um orçamento de 300 milhões por ano e achar que esses times não vão chegar, pelo menos, entre os seis. Ah, mas o Odaíra fez milagres. Eu gosto muito do Odaíra. Cheguei a sugerir em determinado momento que, pelo custo-benefício e até para acertar mais fácil, que se fizesse dois anos, com uma multa recisória que fosse razoável para os dois lados, porque hoje uma multa recisória de um milhão são quatro meses de contrato, cinco meses. É bem razoável. Então, dois anos seria uma segurança para ambos os lados. Só para dizer que eu gosto do Odaíra. Agora, falar em milagre, eu não admito em relação ao Grêmio Internacional. Milagre é se o Inter fosse campeão com dez pontos de diferença para um orçamento alto do Palmeiras, porque senão nós vamos chegar à conclusão que daqui para frente, Tito, só indo na igreja todo dia, ajoelhar no milho e tudo mais. Está rolando a bola. Comecei com o Keller Closs. Boa noite, Ré, Manchelo, ao Maurício e àqueles que estão nos acompanhando. Satisfação retornar, que muitas vezes, quando me faz contato, eu não estou em Porto Alegre, ou tenho um compromisso, mas eu tenho sempre uma satisfação em vir aqui ao teu programa, REC. Esse seu comentário me lembra uma participação que eu estive aqui, e talvez tu lembre, se não lembre, deve estar nas redes sociais, porque tu grava os programas e coloca nas redes, né? Que quando colocado aquela questão internacional de se recuperar, lá no início do ano, e participava o doutor Marcos Hermo, que é conselheiro administrativo do Grêmio, e eu disse que era inaceitável o internacional com o orçamento que tem e com o próprio elenco que tem e que tinha naquela época, no início do ano, que era inaceitável o discurso de que íamos apenas nos recuperar, que era um ano de recuperação que estava começando. Isso eu disse aqui nesse programa, que o internacional tinha a obrigação de, no mínimo, lutar pelas vagas na Libertadores. Lembro-me muito bem desse programa que eu participei. E dentro desta análise feita lá atrás, eu vejo agora o que sobrou, quando nós vamos ver o resultado, porque agora terminou, o internacional terceiro colocado, se faz um discurso fanista. Porém, isto é aquela outra situação. Imagina um Grenal antes do jogo e um time que está inferiorizado. ele já assina embaixo pelo empate. Porém, começa o jogo e ele abre no primeiro tempo 3x0 de vantagem. O que acontece? A torcida fica sonhando com a vitória, embora antes do jogo aceitasse um mero empate. A expectativa durante o jogo aumentou. A expectativa aumentou. E aí? Aí, digamos que no segundo tempo o adversário faz 3 gols e empata o jogo. Ora, aquele meu objetivo inicial do empate foi satisfeito. Porém, o gosto é de derrota. Foi o que aconteceu com o internacional. Ele tinha uma expectativa baixa, aliás, aquela primeira expectativa que eu particularmente e tantos outros REC que falou também colocou no início do programa, que entendia que deveria ser cobrado. Afinal de contas, o orçamento e o elenco é superior à grande maioria dos times brasileiros. Então, tinha que ser cobrado para disputar pelo menos vaga. Eu não te interrompo mais. Com oito na Libertadores da América e com sete candidatos a descer, pelo menos sete. Exatamente. Então, Ré. Pelo amor de Deus, a gente falar que vai ficar fora do G6 é vergonhoso ficar fora do G6. Então, eu nunca aceitei esse discurso. O Grêmio não jogou a competição e vai ficar em quarto. Mas eu volto aqui, Tassal, depois posso falar do Grêmio, depois o Martial vai falar também, né? Mas então, a minha observação é que quando o Internacional chega e está em plenas condições de ganhar o campeonato, inexplicávelmente, o time muda o modo de atuação. Isso é patente. É visto a olhos nus, não precisa lupa, né? Tassal mudou. Aquele time que era intenso todos os 90 minutos, que jogava até o final com muita vibração, com muita dedicação, mudou para um time de toque de bola. Tivemos jogos, por exemplo, como o Ceará, contra o Botafogo, e até os demais, os últimos jogos, contra o próprio Fluminense, o Tassal não arrematou uma bola em gol no primeiro tempo, praticamente, e no segundo tempo, claro, aquela belíssimo gol do Nico Lopes, e depois mais um outro gol. Mas, convenhamos, o Fluminense é um time que está há muito tempo, desde que perdeu o patrocínio da Unimed, é um time que sobrevive na primeira divisão. Então, eu diria assim, é preocupante até que o Itassal não amasse com a maior facilidade. Não precisa dar 5 a 0, mas, pelo menos, arrematar mais. O Itassal praticamente arrematou 2, 3 bolas, fez 2 gols em todo jogo e com dificuldade de fazer infiltração da defesa adversária. No primeiro turno, também foi difícil com o Fluminense. Se engolhou, mas o time jogava com aquela intensidade, mesmo que, às vezes, o Interação, até eu fiz, num certo momento, uma comparação com o Corinthians do Carilli, que jogava tudo o que podia, mas o Itassal chegou num determinado ponto, mudou, inclusive, a composição do meio campo. O Alessandro voltou a ser titular, o Patrick foi mais à frente, embora o Patrick também, vamos admitir, que não vinha já produzindo o que produzia no início do campeonato. Mas, tudo isso me faz pensar, houve problema de preparação física que o Internacional, de repente, deixou e passou a ser um time de toque de bola, toque lateral, toque para trás. Então, eu digo, a expectativa cresceu muito e, lamentavelmente, não obtivemos o título. Porém, é óbvio, que eu não posso dizer para a torcida ficar triste. É claro que tem que ficar e agora tem que pensar dentro do quadro atual, preparar, vai ter que contratar para algumas posições para poder enfrentar a Libertadores. E se esse time voltasse ao time de toque, só passa da primeira fase. Porque na primeira fase sempre tem dois muito ruins na chave, né? Aí passa na primeira e não vai muito longe. Com a maneira que está jogando agora. Não pode azar em pegar o grupo da morte, né? Ah, também, também tem essa preocupação. pegou o grupo da morte. Pegou o River, Emelec, Santa Fé e ele, Flamengo. E o Grêmio, né? Da falácia do Grêmio no final, é o seguinte, eu acho que a aposta até era bem razoável, né? Porque estando agora entre só três tricampeões da Libertadores no Brasil, é isso? Ou dois? Três? Não. É o Grêmio, São Paulo... São Paulo e o Santos. E o Santos, só três. Só três. Então, óbvio que até na questão de marketing, na questão de titulação, né? O Grêmio apostar na Libertadores era bem razoável, né? Mas eu coloco a seguinte situação, nos dois últimos anos, não sei para o ano que vem agora, que pode o Renato Portaluppi não permanecer, o Grêmio deixou de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque visivelmente tinha o melhor time. É o melhor time. Visivelmente. Mas não vamos também condenar os seus dirigentes, porque, como eu digo, a aposta não foi, pelo menos a meu juízo, desarrasada em querer a Libertadores. Sim, até porque, né, o Mati, o Grêmio chegou nas semifinais da Taça Libertadores da América e estava com uma perna e meia na classificação. O Grêmio estava mais do que um passo na classificação, estava dentro da final junto com o Boca, né? É. Aconteceu aquela tragédia, né, que todo mundo viu, né, em cinco minutos e foi a classificação. Mas outra coisa, quando tu fala que o Grêmio é favorito ao brasileiro, eu acho, sim, que o Grêmio estava jogando o melhor futebol. Só que o problema é que, diferente do Palmeiras, o grupo do Grêmio, de jogadores, é muito limitado, né? Então, não pôde jogar com a corda tão esticada que nem jogou o Palmeiras. O Palmeiras jogou as três competições e tinha dois times, mas eram dois times de altíssimo nível, coisa que o Grêmio não tem. Tanto foi que, por exemplo, no jogo contra o River, o zagueiro reserva que entrou foi o Bressan e comprometeu. Talvez não fosse do mesmo nível dos titulares, né, Maurício? Então, por isso que eu acho que o Grêmio... Já era o segundo reserva ali, né? Porque o Paulo Miranda começou o jogo e teve câimbra. Então, é isso. Contra o Palmeiras, o plantel do Palmeiras não tinha o que fazer. É um plantel muito qualificado e, diferente do Grêmio, tinha todas as condições de ganhar as três competições. O Rodrigo Caetano, eu não tenho certeza que o Rodrigo Caetano vai ficar no Internacional. Eu sei que o presidente tem desmentido, né? O presidente falou num prefixo que ele escolhe para falar, é o mesmo que o presidente Vitório Pifilo escolheu. E, para ali clarear a situação, de certa, que ele acha que tem mais audiência e tal, ou é um prefixo amigo, mas o presidente ontem apressou-se desmentir uma situação do Rodrigo Caetano que ele não conseguiu segurar. Se ele tivesse conseguido segurar, não tinha vazado para mim. Eu que dei notícia. E eu não invento notícia. Tanto é que ninguém desmentiu até agora. O presidente está dizendo que ele vai ficar porque todos os veículos disseram que ele poderia sair. Mas qual é a notícia, Henrique? Porque eu acredito na sua fonte. Rodrigo Caetano, no domingo, eu divulguei que tinha uma proposta irrecusável do Atlético Mineiro, que não era para ter vazado antes da eleição, que era um acordo que ele tinha com o presidente. Só seria analisada a situação depois da eleição. Só que aí avolumou a discussão que o Rodrigo Caetano colocou os pingos disso. Tem uma preocupação com a eleição se a eleição está amplamente favorável para a gestão. Mas eu acho que é com a proporcional. Eu estou dizendo de uma maneira diferente e elegante. Está amplamente favorável porque a gente nunca sabe, mas a eleição, como você disse, está praticamente em ganho para o presidente. Então, qual seria a preocupação em não dizer a verdade? Não digo dizer a verdade, mas omitir, pelo menos por um tempo, a situação real é que não tinha surgido o assunto. Quando surge, ele apressa sem dizer que o Rodrigo Caetano vai ficar. Só que o Rodrigo Caetano colocou os pingos dos is. Essa é a segunda parte da notícia. Podem desmentir. Ou cumprem o que prometeram para ele, ou o Inter vai continuar fazendo do mesmo jeito que fez a vida inteira. Um cinco, seis, sete, dando palpite no departamento de futebol, todo mundo se achando mais entendido, e aí nós sabemos como é que termina. Eu lembro quando o Sigma terminou com aquele sub-23. Mas por que que tem tanta gente dando palpite? Porque o futebol ele é afrodisíaco. Será que tem muito dirigente? Muito dirigente. E o Rodrigo não gosta de trabalhar assim. Então, já que estão desmentindo... É que por muito tempo foi dito que ia profissionalizar, alteraram duas vezes o estatuto... Está de brincadeira. E com alterações de estatuto, com a alta profissionalização do clube, tivemos maior déficit da história, não prestaram contas do tempo devido pelo estatuto e ficou tudo por isso mesmo. E eu não vejo esta melhora. E agora, tu me traz notícias que com cinco presidentes, tem muita gente dando palpite. Eu fico preocupado com isso. o Grêmio está desmentindo também que o Renato tem acertado com o Flamengo. Só que o Grêmio não sabe. E dirigentes do Grêmio... Mas o Grêmio não tem eleição. Por que não está se dando a... Porque tem jogo. Ah, o Grêmio precisa ganhar. E o Renato disse em todas as suas entrevistas, o importante é colocar o Grêmio no G4. Quer sair por cima. E aí, um dia, quando ele voltar, deixei o Grêmio no G4. Deixei o Grêmio na Libertadores da América. Mas, Mathello, para nos esclarecer alguma coisa aí, como é que está essa situação. Nessa linha do Renato, Mathello, eu estava conversando com alguns dirigentes do Grêmio aqui durante o programa e um deles, disse o seguinte. Quando eu perguntei se o Grêmio já estava buscando um plano B considerando que o Renato não fique. Diz esse dirigente, plano B sempre tem que existir. Aí eu perguntei, o Roger é o fichão porque é o treinador do momento. Diz esse mesmo dirigente, é uma boa aposta. no nome do Roger, mas eu não digo. Ou seja, o Grêmio já está trabalhando no nome do Roger. Mas isso que ele falou é correto. O plano B sempre tem que existir. tudo indica. Porque a qualquer momento pode alguém sair. Então sempre tem que estar cogitando. De repente, problema pessoal, familiar, sei lá, de qualquer ordem de saúde, enfim, e o profissional pode ter que sair. Então sempre tem que ter alguém em mente. Já engatilhado. Claro, não digo contatado, mas aqui, quem seria o substituto nessa ordem de 10? Bom, sobretudo agora, que é a final de contrato e tal, é óbvio que deveria já ter o plano B. Então acho que isso aí é bem razoável. É que até ontem... E também muito bem razoável que o Renato aceite uma proposta, mesmo que seja do mesmo patamar econômico para ele. Por quê? Mesmo que seja a mesma proposta. Porque há um natural desgaste com o grupo de jogadores quando fica muito tempo. Então isso é inevitável para os maiores treinadores. Outro troca o elenco ou as principais lideranças ou troca o treinador se fica muito tempo. Isso é óbvio que acontece, porque é uma questão de motivação, é uma questão de confiança, que às vezes tem jogadores que são da alta confiabilidade do treinador que começam a não render e tu não consegue tirar. Então tem uma série de coisas que o tempo às vezes... Claro, isso é muito relativo. Às vezes pode desgastar em um ano, um ano e meio, pode desgastar em seis meses. Tudo depende dessas relações interpessoais do vestiário. se começa alguém não cumprir alguma coisa, se desgasta mais rápido essa confiança e aí então há necessidade de troca. Então o Renato por esse aspecto me parece bastante bastante crível que ele tenha essa ideia de trocar. E mais, se ele projeta chegar a uma seleção brasileira, ele tem que fazer sucesso, ser vencedor num outro grande clube, porque senão fica aquele treinador só de um clube. Se o treinador só dá certo nesse clube. Então para ele é um grande desafio e todo mundo sabe que ele morre no Rio de Janeiro. então me parece que numa situação de igual proposta talvez ele opte pelo Flamengo, que é o que se comenta. A situação do Renato ela é muito clara. O Renato para muitos ainda ele pode tirar mais do grupo e para outros para sair mais coisas do Grêmio o Renato tem que sair. Para tirar mais coisas tem que mudar o semblante do que aí está. esgotou a forma. É o que eu comentava. O Abelão quando foi campeão da América do Mundo no Inter esgotou a forma. 2007 foi um fiasco. Mas não é a forma são essas relações e também quando o grupo é vencedor é muito natural de que os jogadores comecem a se achar que são mais importantes que o clube. Isso aí é histórico. Teve um lateral que passou no Grêmio que disse que o dirigente tinha que lavar a boca para falar o nome dele. Isso aí lembra esse episódio. Então e é natural também do ser humano até porque os jogadores ganham tem todos os méritos são elogiados são valorizados então eles ficam assim ó bom se me mandar embora tem outro clube para me contratar no dia seguinte. Então eles ficam às vezes independe de cada profissional não estou a dizer que todos agem assim mas do ser humano é aquela coisa ele tem uma tendência a se acomodar. Então aí que eu falo daquela relação o treinador tem alguns jogadores da sua confiança né e aí eles começam a não produzir pela essa natural relaxamento que agora eu sou titular por quê? porque eu ganhei título porque eu sou da confiança do treinador e aí o treinador às vezes não tira esse jogador nós temos a questão até um pouco similar né e foi um gremista que me falou hoje o Sérgio Júnior que é professor de educação física o mestrado enfim falando a questão do Luan fazendo uma certa correlação com o D'Alessandro mas o Luan é um grande jogador assim como o D'Alessandro mas é que há uma diferença porque o Luan se ele não joga se ele está desplicente e tal ele não é liderança de vestiário que possa né o seu é o contrário exatamente o seu é a liderança técnica do campo é não mas ele pode ser eventual mau exemplo vamos dizer um eventual mau exemplo de falta de dedicação não contamina os demais tá já o D'Alessandro é uma situação diferente né que aliás ele parece que já deu ok para o Odair continuar depois do jogo ele disse que aprendeu muito com o Odair mas ele é um homem muito inteligente ele estava dando uma entrevista agora há pouco agora era repetição ele deu entrevista ao vivo de manhã foi de manhã é então eu não tinha ouvido né e ele é um homem muito inteligente né isso é inegável ele hoje nós ficamos sabendo que ele não é jogador do Inter é jogador da Chapa 1 ele tem contrato com o Inter vai se ganhar outra Chapa ele disse que se é uma coisa muito estranha acontecer eu entendi que se a Chapa foi que eu entendi porque quem faz política do clube sabe ele não foi escancarado então não e ele disse mais ele disse que os jogadores tem que acompanhar tudo que acontece no clube ou seja que jogador tem que fazer política no clube e não é a primeira vez teve uma outra vez que ele falou mal inclusive de dois ex-vice de futebol lembra que ele disse que não entendia nada de futebol então são coisas assim que eu vejo com muita preocupação esse tipo de manifestação mas ele enquanto sócio pode se manifestar né pode ele não é como jogador ele não deve se manifestar ele não é atleta do Inter até o final de 2019 porque ele enquanto atleta mas enquanto sócio ele entra no conselho de ética ele tem um contrato ganha 400 pau por mês tem que ficar bem quietinho porque se ganhar a oposição no ano que vem ele pode ser sócio mas como jogador de futebol ele não deve estar se metendo na política do clube porque agora tu vai me dizer que ele pode ser presidente do clube porque ele é sócio pode se candidatar e continuar jogador ganhando não aí começa a ter uma confusão que se diz tu tem duas situações antagônicas que não pode conviver há um conflito há um conflito de interesse passa a esse ponto né então e a outra coisa que eu também não sei nem porque ele está fazendo esse tipo de declaração se nós estamos todos praticamente de acordo que que a gestão a situação a chapa 1 deve ganhar a presidência então não não mas é a necessidade é a necessidade se isso aí vira moda em todos os clubes tem um jogador que é a liderança e começa a se envolver na política do clube os jogadores vão querer mandar no clube porque tem uma hierarquia dentro do clube que eu acho que o jogador tem que entender só que eu acho que quando contratam o jogador lá os caras não deixam isso aí claro para o jogador tem que dizer ó cara tu está vindo aqui para jogar futebol a parte política do dirigente quem cuida é o dirigente e é isso que tem que deixar bem claro senão vai ser o seguinte os 20 clubes da série A cada jogador vai dar um pitaco e vai dizer isso agora uma eu vou ver a diferença quer ver eu gosto do D'Alessandro tenho um bom relacionamento com o D'Alessandro o Antônio que era o assessor de imprensa ainda é muito ligado ao D'Alessandro e tem fiscal para tudo que é lá falou do D'Alessandro tem fiscal mas não tem problema nenhum até porque quando elogiam ninguém me liga para agradecer eu posso criticar e não tem problema nenhum sou jornalista pago para isso o Tafarel quando jogava no Internacional em 88 89 o Tafarel fez o contrário o presidente Asmus era o presidente do Inter a oposição era o D'Alessandro e ele abriu voto para a oposição eu também não acho conveniente não, não mas ele arrumou uma confusão maior exatamente não é conveniente porque aí se a política entra para dentro do vestiário que eu eu penso totalmente o contrário por exemplo assim teve um determinado momento que disse vamos transferir a votação no conselho porque o Internacional está disputando isso aí equivale ao prefeito dizer assim olha nós não vamos limpar mais as ruas porque vai ter eleição agora não tem nada a ver já que vai sujar e tal ou coisas desse tipo a administração tem que continuar funcionando independente da política a mesma coisa no clube quer dizer vai ter eleição e daí futebol é outra coisa até porque futebol todos torcem pelo time todos querem ver o melhor o time ganhando e todos fazem quando eu digo as suas observações ou críticas fazem no intuito de colaborar porque eu não imagino que alguém venha a falar eu pelo menos vou aos programas que me convido e quando eu aponto falhas que eu vejo é para que se alguém ouve e alguém entenda que eu tenho razão que seja uma colaboração eu não não faço no sentido de dizer ah vou falar tal coisa porque agora o jogador vai dizer que o cara lá está fazendo política não só o vestiário é diferente ou se a coisa política está entrando no vestiário então aqueles que estão cuidando do vestiário são incompetentes estão falhando porque a função dos dirigentes da comissão técnica é não chegar a esse tipo de assunto agora a coisa estratégica é que o Inter já está com a terceira colocação garantida esse jogo contra o Paraná não vale nada nem sei se o D'Alessandro vai para lá você vai ficar aqui panfleteando para a chapa 1 agora a verdade é que é estratégia é isso que tem que terminar uma estratégia foi escalado para dar entrevista não pode não pode não pode até eu não acredito nisso porque eu não acredito que o presidente Marcelo Medeiros faça isso porque ele não precisa se tivesse uma disputa acirrada até poderia se compreender embora não seja correto poderia olha os caras estão achando que vão perder a eleição estão usando todas as armas mas não precisa por isso que eu acho que isso não pode ter participação da direção data vem pegando a tua própria declaração há pouco já vou passar a palavra para o Matielo você disse que ele já aprovou a permanência do Odair então você acabou de dizer que ele despacha com a direção eu não disse isso eu disse que quando ele disse isso na mesma entrevista que ele fez política ou politicagem ou ajudou o Marcelo deu a declaração que ele tirou da cachola dele sem convidar com o Marcelo ele também disse que aprovou o Odair bom mas isso foi bom mas só não só não entende quem não mas é a mesma situação não sabe absolutamente nada do clube então é a mesma situação não vejo que seja é que tem duas eleições não eu acho legítima tua interpretação mas tu sabe qual é a segunda eleição porque uma coisa terminar do jogo de futebol eu falar sobre o treinador sobre o seu aprendizado sobre o seu convívio isso é uma coisa outra é dar uma entrevista eminentemente política são situações distintas só que eu eu compreendi que ele estava com aquela declaração autorizando não digo autorizando mas pedindo que continue o treinador foi o que eu entendi e outra quando ele faz política ele não está pensando na majoritária ele está pensando na tua eleição que é proporcional mas eu disse que ele era um homem extremamente inteligente isso eu falei desde o início agora quanto a isso eu posso dizer por isso o clube não pode ter dono quando o grandinho o dono nós sabemos onde é que o grandinho foi parar quando o inter tinha o carvalho nós sabemos o quanto se endividou e o quanto em alguns momentos até se tornou assim complicado de administrar pelas ideias entranhadas ali pareciam que só estas eram certas tinha que ter amizade tinha que ter confraria tinha que ter os homens de confiança tinha que ter só aqueles aí eu te chamo a atenção para um ponto aí Rec quando isso é benéfico para o clube e aí eu volto coisas que eu já disse há muito tempo isso aí é a mesma coisa que todas as sociedades ela tem seu início o crescimento seu apogeu e depois o declínio então esse tipo de relação quando essas lideranças elas conseguem congregar mas amelhar em torno de si um grupo de pessoas ou muitas pessoas e isso começa a trazer o seu resultado eu digo crescimento o seu amadurecimento o seu apogeu está ótimo o problema é que quando essas forças começam a se preservar só pela sua autopreservação e todo o demais está em declínio foi o que aconteceu então quando era a hora dessas lideranças saírem e dar espaço para outras que vinham atrás elas não fizeram isso não se renovaram lideranças mas se fez duas reformas administrativas para impedir inclusive aumento de cláusula de barreira que nós da chapa 10 somos contra essa reformulação toda de fazer o conselho deliberativo funcionar como congresso nacional que é uma coisa totalmente estapafúrdica que fizeram e eu avisei depois de mudar o estatuto para fazer outra alteração vai ser muito difícil e hoje está sim então quando isso acontece é negativo porque essas lideranças que foram importantes no determinado momento não se dão conta do momento da sua retirada e não possibilitam novas ideias é e poderiam contribuir com um clube muito mais de fora do que dentro exatamente muito mais só que daí não serve tem que estar dentro sim mas aí chegou chegou ao ponto de olha só que mesmo com o orçamento substancioso que nós tínhamos nós conseguimos cair para a série B com essas lideranças por quê? porque elas não se atualizaram não houve mais nenhuma outra nova liderança que contestasse os métodos que se renovasse os métodos isso tudo é prejudicial para o clube e isso a torcida e o sócio tem que entender que às vezes a crítica não é porque ela quer ir tirar de lá não é que queira tirar é a mesma questão do grupo de jogadores quando ele é extremamente vencedor ele tende a uma acomodação e aquilo que nós falávamos substituição de treinador ou tu troca a fotografia do grupo porque se vem uma nova comissão técnica mesmo aqueles jogadores vencedores eles vão ser desafiados pela nova comissão técnica para ganhar suas posições ou a outra maneira troca a fotografia e mantém aquela coordenação aquela equipe aquela comissão técnica então são maneiras que tem que se administrar e infelizmente o Internacional aconteceu esse declínio com essas lideranças que bloquearam a ascensão de novas lideranças do clube e outra coisa Martial que eu entendo no Internacional hoje porque que é difícil para o Rodrigo Caetano porque de fácil é lidar com o Chumbinho e com o Jorge Macedo vem alguém que não segue a cartilha Reck desculpa aqui tu falou com o Martial mas eu tenho que voltar a coisa que eu sempre falei aqui no teu programa é exatamente que eu fazia a questão por que que não vem o grande treinador pro Internacional há muitos anos porque o grande treinador de repente se for uma coisa absurda que pedirem para ele ou que tiverem tentando implementar ele vai dizer muito obrigado eu estou indo embora e ainda vai dizer olha aconteceu isso então quando só fica com essas promessas enfim aí talvez aconteça isso que muita coisa acabe sendo aceita pelo treinador ou pelo aquele profissional no caso está falando o Rodrigo Caetano que esse profissional que não tem um renome não está consagrado ele aceita certas coisas o outro que já está consagrado ele não aceita vai que é o Martial não nessa questão que tu falou do Rodrigo Caetano que eu entendia que ele está insatisfeito que tem mais gente apitando no departamento dele estão atropelando ele mas quando a gente fala de profissionalização como o Clóssio falou eu vejo que quando dá errado não é cobrado o profissional rec se cobra o dirigente então é meio injusto essa relação aí quando dá tudo certo ah o Rodrigo Caetano que fez as contratações quando dá errado é o dirigente não tem isso também e isso acontece então eu acho que tem que fazer essa correção aí o que é o profissionalismo o profissionalismo é poder cobrar esse cara que tu trouxe ou vai continuar cobrando o dirigente mas depende do que você promete para o cara é aí depende não pode prometer uma coisa e depois na hora coisa é da autonomia para que ele contrate o outro é o seguinte ele me trabalha me traz avaliações e o dirigente vai bater o martelo então a responsabilidade também é do dirigente agora isso também achar que 100% de acerto vai ter em tudo que é a contratação isso é impossível de acontecer muitas vezes tem todos os indicativos que vai dar certo e não dá isso acontece agora tu vai avaliar o profissional pelo aquele número de indicações que ele trouxe corretas das avaliações que ele fez e te colocou agora se tu combina que vai dar autonomia para ele fazer a contratação bom aí é outra história aí eu vou dizer o seguinte contratou mal então o teu resultado não foi satisfatório não pode continuar claro dependendo do índice de erro Matielo até quanto tu lamenta a saída do Renato Portaluco se vira a se confirmar porque o que está se desenhando é que ele vai sair do Grêmio é a declaração da Carol dizendo que é só um até logo que uma relação não termina assim olha Rec o que eu acredito sobre a questão do Renato eu acho que o clube não pode fazer uma loucura de pagar um valor que sai da da realidade financeira do clube eu acho que é para um técnico de futebol aqui no Grêmio eu acho que está fora da realidade apesar que eu acho que ele já ganha perto disso 730 730 mais os prêmios vai 1 milhão então eu acho que 1 milhão nós estamos falando de um aumento de quase 30% e o que ganhou esse ano entendeu então é essa essa avaliação que eu acho que a direção tem que fazer mas se o Renato tiver que sair o clube que nem o Cláudio falou todo clube é muito maior que uma pessoa eu acho que vamos repor a altura e com certeza vai mudar a fotografia do time que eu acho que isso é importante que tem algumas peças ali que acho que já venceu o prazo de validade Rec estou recebendo um recado aqui de um ilustríssimo colorado diz que o Inter não ganha nada há muito tempo desde que o D'Alessandro começou a mandar em tudo em vice agora está mandando no presidente eu acho que aí até o D'Alessandro acho que ganhou bastante no internacional acho que aí até uma injustiça ganhou vários campeonatos gaúchos tem razão ganhou uma recopa ganhou uma sul-americana e ganhou uma libertadora foi vice-brasileiro e vice-ta-copa eu gosto de ponderar pelos dois lados eu fui crítico aqui a ele se meter porque ele tem contrato com o Inter não é com a chapa 1 o Rec de fato ele ganhou esses títulos é inegável o que se questiona e eu entendo não sei quem mandou a mensagem mas eu entendo o raciocínio é que quando ele passou a ser o grande líder do vestiário aí não se ganhou mais a não ser campeonato gaúcho que até então ele era e foi muito importante nas conquistas mas o grupo de jogadores era um elenco que pelo amor de Deus altissimamente qualificado era um elenco altissimamente qualificado não era ele que era o grande condutor do time mas quando ele passa a ser o grande condutor do time e quando todo mundo começa a se curvar a ele e que ele não pode mais ser contrariado aí que se coloca que os resultados não são tão tão expressivos ele mandou mais um deboche já já estaremos comemorando e dando volta a Olímpica com o terceiro lugar no gauchão você mais teve decisões de uma supercopa gaúcha contra o Ipiranga de Eixi ele deu volta a Olímpica não ganhou mas é o seguinte a participação dele foi pífia ganhou nos pênaltis exatamente mas ele jogou todo o tempo e não decidiu contra o Ipiranga de Eixi contra o Novo Hamburgo ele errou o pênalti também não teve grande participação jogos decisivos por exemplo que ele estava presente não se ganhou agora é inegável que ele é um grande jogador ele sabe jogar claro isso é inegável mas a questão que se coloca é a questão do grupo desta liderança e todo mundo fica satisfeito com o campeonato gaúcho com isso então eu entendo a crítica que está sendo colocada sem dúvida é um grande jogador tem um abraço para o Matiello do Marcelay o Marcelay mandando um abraço para o Matiello o Ricardo Lomba que é vice de futebol do Flamengo e é candidato a presidência um dos favoritos ele concedeu entrevista agora há pouco lá na Rádio Grenal e ele fez questão de colocar três nomes na mesa Renato Abel e o próprio Dorival Júnior são três grandes nomes e que depois do dia 8 quando acontece a eleição cabe ao novo presidente que ele espera que seja ele definir quem será o novo votante ele sabe que a notícia do Marcelay tem que registrar aqui que quando o Grêmio renovou o Coluxa e Burgo o Marcelay queria o Felipão vamos deixar isso registrado que ele tem essa bronca que renovaram o Coluxa e ele queria o Felipão ele saiu no mesmo momento ele saiu o Ricardo Lomba é óbvio que ele vai fazer isso porque quando engrossa o caldo o que ele faz? coloca outros dois nomes o Abelão está quase acertado com o Santos ele vai ir para o Santos o Dorival o São Paulo confirmou o André Jardim só tem um clube grande sem técnico que é o Santos o Grêmio ainda tem o Renato a possibilidade se sair o Renato e sair o Dorival o Dorival pode ir para cá pode só trocar conversei com o Roger hoje o Roger me disse que ele tem um plano de ir para o exterior mas que o Grêmio é um caso especial então quando surge o Grêmio quando surge o Grêmio surge um fato novo na vida dele que ele não estava esperando que surgisse ele se preparou para ir para o exterior quando passou pelo Galo quando passou pelo Palmeiras ele não imaginava voltar logo para o Grêmio mas está desenhadinho para o Roger se o Renato sair eu acho que é uma oportunidade que o Grêmio deve dar ao Roger para dar continuidade àquele trabalho que ele teve que todos pelo menos concordam que foi muito bom o trabalho eu não vi críticas ao trabalho do Roger do Grêmio sempre foi elogiosa referência dos analistas pelo menos que eu acompanho nunca vi dizer que ele era um péssimo treinador o problema que se fala na saideira faltou pulso faltou mudar a estratégia mas ele está mais experiente está mais experiente agora está mais experiente ele passou pelo Atlético passou quem é o teu técnico saiu Renato Thiago Nunes Lisca Roger ou Dorival acho que essa vai ser até minha enquete amanhã de manhã já estou com ela na cabeça eu acho que o Roger não é um bom nome mas o Thiago Nunes também parece ser um bom profissional esquece os dois é que o Thiago Nunes ele pega um trabalho quer queiram quer não em andamento e bom do Diniz o trabalho do Diniz não era bom estava gravitando na zona de abaixamento e o time não jogava nada os resultados não eram bons mas será que os resultados não estavam ruins pelo fato de que a equipe tinha poucos jogos na temporada ah não mas daí mais um pouquinho ele estaria já na segunda não dava mais tempo mas a questão ainda bem que ele tinha poucos jogos a questão de ter poucos jogos também Maurício é a questão que o Atlético paranaense nunca joga com o time principal no campeonato paranaense escolha do clube por briga com a Globo pois é daí não podemos dizer não jogou pouco não jogou pouco por opção do clube jogou pouco jogar pouco é um prejuízo em abril maio e junho porque os outros já estão na ponta dos cascos e você ainda está começando mas em setembro outubro e novembro é uma vantagem hoje é uma vantagem para o Atlético ter poucos jogos mas que nem tu falou estava jogando um bom futebol mas não vi o resultado não adianta no Brasil tem que ter duas coisas jogar um bom futebol e resultado ou ter só resultado eu não digo nem que estava jogando um bom futebol só que se a gente pegar o time do Thiago e o time que o Fernando Diniz estava colocando a estrutura de jogo é a mesma ele pegou uma base consolidada assim como o Renato o Renato quando chega no Grêmio ele pega uma base consolidada do Roger muda duas peças uma ou duas peças e resolve o time o Thiago Nunes foi a mesma coisa em 2013 quando o Atlético chega na final da Copa do Brasil estava o Ricardo Drupes que fez um bom trabalho não teve os resultados entra o Mancini e consegue chegar na final da Copa do Brasil sabe qual é o campeonato que os clubes mais gostam de disputar? é a Copa do Brasil Libertadores sabe por que? que não tem risco de rebaixamento isso aí tu gravitou na zona de rebaixamento ali um Grêmio e um Inter acabou tu perde a eleição tu perde o trabalho do ano inteiro e a mesma coisa num campeonato gaúcho que nem uma vez que o Grêmio quase caiu o Thiago Nunes deu de 10 a 0 no Fernando Diniz esse que é enfeitado e não deu nem mas o Maurício é vinho vinho não e outra além de além de tu tá distorcendo não não tô distorcendo tu tá diminuindo o tamanho do Thiago Nunes ele tá colocando o Atlético pra frente numa final de competição sul-americana que deu ao Internacional a adjetivação de campeão de tudo foi ali que surgiu essa bobagem de campeão de tudo que o Inter ganhou a sul-americana mas foi uma bobagem ser campeão de tudo é importante é por sua base pra querer atingir os outros já mudou até o slogan já mudou tiraram esse slogan fora agora é clube do povo aí é o seguinte ele tira o Atlético Paranense que tava entranhado enfiado na zona de rebaixamento o ambiente era ruim coloca em sétimo no campeonato brasileiro podendo ser sexto coloca o Atlético Paranense numa decisão de sul-americana e não tinha o respaldo do que tem o Fernando Diniz ele era um coitado que foi colocado lá vai que é tua dê o que der eu não reduzo em nada o mérito dele só que ele pegou um trabalho que tava em andamento e manteve um bom trabalho e mau andamento não se ele usa a base do trabalho o Grêmio do Roger era ruim porque tomava goleada não não era ruim era um trabalho em andamento que o Renato pegou em 2016 vou fazer a leitura correta qual foi o modelo de jogo implantado pelo Thiago Nunes outro não foi outro porque ele não tinha os jogadores pra fazer a Barcelonite que atingiu ele não tinha a forçação porque até eu me apaixonei pelo Diniz naquele jogo que ele tomou uma saranda do Grêmio aqui mas mostrou um tic tac aqui pega a entrevista do Filipão falando do jogo que teve contra o Thiago Nunes ele exalta exatamente o que o Fernando Diniz pregava no time é que o Fernando Diniz ele era extremista toda bola tinha que sair tocando do goleiro pro lateral pro zagueiro o Thiago Nunes deu uma liberdade um pouco maior o sistema de jogo é o mesmo o modo de jogar é o mesmo a metodologia é um pouco diferente quando fala do time do Maurício quando fala do time do Maurício chega a levantar aqui é que a gente não pode ignorar o que o Filipão fala quando ele faz uma análise e faz uma comparação a gente tem que considerar é claro é claro não era tão considerado assim quando foi enxotado aqui do Grêmio mas vamos lá o o vê como é difícil e como é diferente né entra um ídolo no lugar do Roger aqui se a gente dissesse que o que o Roger fez o Renato seguia era crime mediundo não mudou a maneira de marcar passou a marcar homem a homem não marcou por zona o cabeceio não terminou com aquele toque enjoado na verdade não terminou que aquilo ali foi a grande coisa do Grêmio aquilo é o alicerce do Grêmio dos dois anos agora lá entra um cara desconhecido que é o Thiago Nunes tem que relativizar o sucesso então aí tem que dizer tem que dizer que o outro que era o estratégico e esse só foi um papagaio que ele repetiu eu posso ficar bem tranquilo porque nos dois casos eu tive a mesma postura eu entendo que o Roger deixou uma base para o Renato e que o Diniz deixou uma base para o Thiago eu até brinquei aqui que era o Barcelona da região sul Atlético-Parnese veio aqui e conseguiu arrancar um 0x0 jogando bola e tal tomou 83 situações de gol podia ter tomado de 5x0 mas mostrou um futebol bonito se perde de 5x0 jogando um futebol bonito mas se perde com calhardia mas vamos convir vamos convir que todo treinador que chega pega um trabalho que todos pegam praticamente trabalha em andamento é raro começar a temporada é quando começa a temporada pode ser que não mas quando se pega o trabalho em andamento é um sinal da inteligência ficar com aquilo que é bom e pode só trocar aquilo que entenda que não seja positivo o Atlético do Thiago Nunes não tem nada a ver com o Atlético mas o toque de bola o toque de bola é o seguinte o Atlético-Parnese joga hoje com o toque de bola voltou a jogar depois do jogo contra o São Paulo voltou a jogar só com o toque de bola para trás para o lado para trás para o lado e tal não tem filtração na defesa adversária então jogar só o toque agora se jogar o tic tac toque para o lado mas dentro de um tempo só de partida tiver cinco ou seis infiltrações na defesa adversária está justificado eu retenho a bola como dizia o guardião para não ser atacado enquanto a bola está comigo eu não sou atacado beleza mas só esta posse de bola não é suficiente então pode ser que tenha visto lá o Atlético-Parnese só com a posse de bola e sem agressividade sem filtração com o Thiago Nunes não com o Thiago Nunes mas referindo ao ao jogo que eu me apaixonei é que te apaixonou de repente te apaixonou só porque tinha toque lateral toque para trás toque lateral e rapidez só que falta o que? a complementação e a filtração e a defesa adversária e quando eu vi o Gamarra saindo com a bola ali chamado Thiago Heleno aí me apaixonei ainda mais aí tu diga boa noite tudo bem boa noite vamos falar do formen comparecendo no placar sempre com certeza aqui o ataque funciona aqui não é só toque de bola tem que ter objetividade tem que ter penetração tem que ter infiltração tem que ter gol com certeza mas é que estou aqui acompanhando o bom debate de vocês e chega essa época que a gente começa a falar na dança das cadeiras do futebol troca jogador tem troca de técnico pode ter troca de direção em vários clubes agora você meu amigo tem que renovar o contrato com a patroa senão vai ter dança das cadeiras também no seu relacionamento e pra isso você precisa garantir um bom desempenho tem que ser efetivo mesmo tem que ser aquele centroavante artilheiro que não perde gol que balança as redes e que sai pro abraço pra isso a nossa dica nesta noite se chama formen a vitamina do homem atenção não é um remédio não é um mero estimulante sexual não é uma vitamina completa 100% natural chega essa época do ano a gente perde o gás perde o pique você que anda cansado anda estressado demais reta final do mês então é aquela loucura pra você atingir os seus resultados aí na sua empresa nos seus negócios e aí você acaba dormindo mal fica ansioso fica preocupado se irrita facilmente no trânsito perde a paciência com as pessoas lá no seu ambiente de trabalho e tudo isso você acaba levando pra sua casa pro seu relacionamento e eu sempre repito atenção mais da metade dos homens viu conforme estatística 52% dos homens sofrem com problemas de ereção hoje ou a impotência sexual você que tá falhando na hora H ou você que está indo rápido demais sofrendo com a ejaculação precoce se decepcionando e frustrando a sua parceira chega de sofrimento formen a vitamina do homem não tem efeito colateral nem contra indicação você vai tomar todos os dias ele vai revitalizar o seu organismo o seu corpo a sua mente vai ajudar no reequilíbrio hormonal pra combater esse cansaço o estresse o desânimo e consequentemente a impotência sexual e a ejaculação precoce pra isso você precisa tomar uma atitude e tem que ser agora um produto que funciona de verdade e tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos 0800 646 0505 faltando 5 pras 8 estamos ao vivo você liga agora agora mesmo pega o celular faz uma ligação agora a ligação é gratuita o seu número vai ficar registrado e amanhã quinta-feira pela manhã uma consultora competente profissional retorna a ligação tira suas dúvidas e você vai dizer assistir lá no REC você vai garantir um super desconto exclusivo uma promoção realmente imperdível desconto de verdade é com o 4man uma condição de pagamento extremamente facilitada ah mas agora final do mês é ruim não posso comprar faça uma compra programada a gente negocia faz tudo pra você resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual 0800 0800 646 0505 você aí mesmo precisa de 4man a vitamina do homem REC é isso aí 0800 646 0505 pra você estar preparado para o que der e vier e pra comparecer bem no jogo na hora H 0800 646 0505 vai ligando tem promoção valeu Júlio valeu REC abraço 4man a vitamina do homem enquanto você vai ligando fazemos um intervalo e já voltamos estamos de volta com o nosso cadeira cativa como eu disse hoje tem decisão um jogo interessante o Fluminense a 7 jogos não marca 1 gol pra salientar ainda o que disse na abertura aqui o Keller Klos que ganhado o Fluminense é obrigação aliás o Inter teve uma grande atuação do Rossi naquele segundo tempo e foi a da despedida hoje ele já se despediu nas redes sociais porque o time chinês não quer renovar o empréstimo se fala até em interesse de times italianos e tal mas isso já não interessa o Internacional o Inter tentou renovar o empréstimo e o time chinês quer apenas vender o jogador então ele meio que se despediu hoje ou se manifestou em tom de despedida nas redes sociais dando a entender que estava deixando o Internacional e a solução para o Wellington Silva segue indefinida eu acho que até o Fluminense pelo que ele ganha por mês vai acabar cedendo ao Internacional porque é de uma hora pra outra que se recupera as finanças então se o Inter continuar pagando um pedaço do salário todo o salário do Wellington Silva acho que é todo que quando o Inter queria trocar taco a taco o Sacha pelo Wellington não saiu o negócio porque o Sacha ganhava mais do Wellington e o Fluminense não queria pagar mais por isso que não saiu e acabou saindo o Sacha pro Zeca que todo mundo celebrou e hoje não se sabe se tem que lamentar ou comemorar mas de qualquer forma dos dois lados o Santos também tinha uma convicção do Sacha que não tem mais é só lamentação então é só lamentação é um negócio a se lamentar por enquanto por enquanto é só lamentação tomara que os dois reajam porque são jovens e o Zeca ainda mais jovem do que o Sacha o Wellington Silva que pareceu um bom jogador mas sempre pisado sempre quebrado tem que saber se vai ser isso bom, o Internacional é zere fazer isso só contatou o Richie ele não conseguiu jogar mas o contratou o próprio Moledo que numa segunda numa passagem anterior a esta que ficou aí só se recuperou foi embora não jogou nenhuma partida não jogou nenhuma partida bom o Damião é outro caso o Damião também não é do Inter ele vai ficar no mercado mas isso não significa dizer vantagem para o Internacional porque aí pede as novas lá em cima não renova o Damião não fica mais pois é mas agora tem que pagar pro Damião antes não precisava pagar pra ninguém quer dizer quando tinha vínculo era mais fácil sim porque o Santos não queria nada só queria se livrar ninguém queria pagar o salário e o Santos até ajudava o Inter a pagar um salário agora não tem que dar um dinheiro pro Damião dinheiro pro representante e um dinheiro a mais bom, aí dependendo do que o Damião tá pedindo se tiver centroavante no mercado que 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 seja digamos assim num custo equivalente de melhor qualidade ou mais jovem já tem contratado o Guerreiro tem que trazer um jovem então o velho nós já temos temos que trazer um jovem onde é que tá esse jovem não é isso que eu digo é outro melhor que o Damião então aí é renova com ele assina com ele Keller Klos Michael Mattiello vou fazer uma crítica agora a Luiz Carlos esse cara fica dizendo que o fulano joga muito e tal se equivoca não elogiou o Grêmio e eu teria contratado de cara quando começaram a especular eu fiz uma lista de 50 nomes eu colocava na Grenal 50 nomes tanto na Grenal quanto aqui de centroavantes e o primeiro era o Jonathan Alves mas tinha dois caras equivocados em especial eu e o Renato o Renato também queria o Jonathan Alves nos primeiros jogos de tradicional até parecia que ele ia engrenar entrou poucos minutos fazia gol dois, três jogos e depois caiu na real será que num time certo ele não pode ser Dario o Dario dizia eu não jogo nada eu sei fazer gols daqui a pouco vem a mágica da pré-temporada parece que ele não sabe fazer gols porque ele perdeu por exemplo contra o próprio Fluminense tem uma bola livre a marca do pênalti mas o Damião o Damião perdeu dois no jogo perdeu dois melhores mas o Damião pelo menos 50% erra dois faz dois o Jonathan não está fazendo eu vou te desafiar em número de minutos jogados a média do Jonathan Alves dá a mesma do Damião está superior ao Jael e superior ao André superior ao Jael tu está de sacanagem tem um brincalhão tem um brincalhão tem um brincalhão superior ao Jael tem um Maurício jogando bola tem uma média melhor que o Jael tem um brincalhão até o Maurício é só brincalhão dois anos de contrato não termina agora termina tem um ano passado e esse pela mostragem o Damião é muito superior ao Jonathan Alves pela mostragem é mas eu concordo contigo mas eu vou te dizer ele de vez em quando tem uma arrancada que parece que vai dar tudo certo ele toca com a canela ele dá um passe lateral que ninguém entende ele dá aquela arrancada bonita e diz é agora ele fez um gol contra o Vasco interessante com determinação foi lá e diz comigo mesmo fez o gol a comparação é Jonathan Alves com Damião Damião e Jael então vamos lá Jonathan Alves segundo o site O Gol é um site especializado em estatísticas ele disputou 711 minutos no Brasileirão marcou 3 gols 3 gols 1 a cada 237 vou buscar agora os números por minutos do Leandro Damião vamos lá aí vai dar Damião aí vai dar isso aí é a questão da estatística mostra tudo menos o essencial mas 1 a cada 237 é pra matar 1 a cada 3 jogos quase 2 jogos e meio olha dá 0 33 34 é a média do centroavantes é vamos ver Damião vamos ver os números do Damião Damião pegando a temporada tem 32 jogos e 11 gols ele jogou 2.239 minutos e jogou gauchão né jogando gauchão jogando gauchão jogou aquelas primeiras fases da Copa do Brasil contra aqueles coitados aí ele jogou 2 jogos a Copa do Brasil mas jogou 2.239 minutos e 11 gols tá e aí não tá longe 29 dividido por 11 dá 203 minutos é não tá longe é 203 por 230 não mas então tem que ver qual aí aí não aí tem que ver qual a utilidade pro time o Damião é muito mais útil aí eu vou ser um pouquinho aí tu tem sanção também é mais útil porque eu vou ser eu vou ser contra o rec nessa estatística eu vou pegar o mesmo campeonato pra comparar os mesmos adversários Damião tem 10 gols em 1724 minutos no campeonato do Brasil um a cada 170 um a cada 170 aí já melhora aí melhora bastante a mente sim mas a pergunta que eu faço já meio gol por partida e as categorias de base não tem nenhum centroavante lá que possa jogar mas sempre sobrou eu espero o cara de 30 anos sobrou o Bruno Baio por exemplo sobrou o armário que era o Bruno Baio depois sobrou o outro armário que era o o Breno é um armário atrás do outro parece uma fábrica de bola então tá faltando avaliação na categoria de base porque antes eu via Pato Luiz Adriano mas eu repito Nilmar agora é armário eu repito aqui eu não canso dizer a mesma coisa os grandes clubes brasileiros que são 6 8 no máximo qualquer jogador de futebol da América do Sul que quer jogar um deles no Grêmio Flamengo Internacional São Paulo então é impossível que não se busque nas categorias de base os melhores jogadores das categorias de base toda a América Latina então como é que não se faz um centroavante não se faz um zagueiro não se faz um meio campo pode até não vingar mas tem que fazer ao ponto deles serem testados no time principal vamos ser bem honestos ou são outros interesses de empresários que ficam o Breno não faz um centroavante na época do Alcinho os últimos foram Rodrigo Grau Pitbull e Gilson Cabeção não tem não consigo me lembrar de outro não tem? teve uma Mutelli não deu certo nem era centroavante mas vai aí ficava lá na frente vamos lá Jael outro citado na estatística no ano vamos ver Jael 2.622 minutos 11 gols 2.622 11 gols tá 2.622 dividido por 11 dá 238 minutos pra marcar um gol pior do que o acertei e cheio pior do que o Jonathan Alves 238 a 236 aí tu pegou toda a temporada né toda a temporada só no brasileiro só no campeonato brasileiro 1129 minutos pra marcar 5 gols 225 2 ou 3 de pênalti então vamos livrar o Jael vamos ver o Jonathan Alves vamos deixar na mesa a média geral vamos ver o André vou buscar o André depois os reclames pode ser o André? pode ser depois primeiro o recado aqui do paraíso o Keller Closs que tá com muito já compra uns 5 terrenos compra pra família toda pra vizinhança pros parentes veja bem Descubra um novo litoral entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada no município de Balneário Gaivota em Santa Catarina infraestrutura completa ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes Praia da Lagoa Cortada aqui o mar e a lagoa esperam por você e a lagoa não é o paraíso fala com o João Laíri aliás todos os clientes do João Laíri lá da época do Sul Brasileiro do Santander primeiro o Sul Brasileiro depois o Meridional depois o Santander gerente de banco muito antigo ainda tá jovem o João Laíri procurador do Aloysio do Norberto do Luiz Carlos Martins né e o João Laíri tá lá esperando a sua proposta pequena entrada parcela o terreno parcela a casa faz casas as casas são todas meio padronizadas mas é um clube a céu aberto assim é um negócio impressionante que tem tem jogo de bocha jogo de tênis jogo de quadra quadra sete de futebol sete tudo que imaginar salão pra festa de criança de jovem de adulto passeios programados futebol tem o que você imaginar aliás eu até sugeri que o Renato compre um helicóptero sai de lá todo dia vou até aqui vai ter vida vai ter né os caras trabalham quatro horas por dia técnico jogador quatro horas por dia não pararam que se migueque se for dois turnos é duas de manhã duas de tarde aí quando vem pra ficar o dia inteiro já come ali perto da arena fomos no refeitório no refeitório e depois ó bagou a cortar tá vai parar com esse negócio que não tem vida ai meu Deus já voltamos estamos de volta com o nosso cadeira cativa ali geriu algumas informações do Grêmio nós já falamos bastante desse envolvimento do D'Alessandro com a política do Internacional nem vou repetir a situação do Rodrigo Caetano pra mim não está definida pelo que eu soube de bastidores e descontentamento do Rodrigo Caetano eu acho que vai se definir exatamente depois da eleição que agora o que o presidente fala é pra garantir uma estabilidade eleitoral eu entendo assim né o Paulo Miranda reapareceu hoje em treinamentos mas não vai atuar contra o Corinthians na última rodada do Brasileirão a dupla deve ser mesmo Kahneman e Marcelo Oliveira Michel Maicon Cício e Matheus Henrique brigam por duas vagas no time titular Alisson e Ramiro estão lutando por um lugar na frente a mesma coisa André e Jael aliás a média do André que nós estamos devendo 2.066 minutos 6 gols 1 a cada 344 ele perde para o Jonathan Alves para o Damião e para o Jael na sequência hierárquica aí dos gols André 1 a cada 344 Jael 1 a cada 238 o terceiro o pior Jonathan Alves 1 a cada 237 e o Leandro Damião 1 a cada 203 quer dizer não há grande distância e o Grêmio está comemorando aí que só deve 30 milhões para a banca deve ter uma receita bruta até o final estimada em 407 milhões de reais este ano e o orçamento do ano que vem prevê a arrecadação de 307 milhões mas acho que aí não tem a possível e provável venda do Everton e redução de 29 milhões no custo anual do futebol já voltamos a distribuidora de material hidráulico tem toda a linha de equipamentos contra incêndio extintores válvulas adaptadores mangueiras sprinklers passe na CIA garanta a segurança do seu empreendimento não esqueça CIA com S do amigo Bira ligue 3375 3800 daqui a pouco o Keller Cross vai dizer por que votar na chapa 10 da renovação do conselho uma coisa majoritária 1 e 2 na proporcional é 1 1 do presidente 2 do presidente 4 do povo do clube e 10 que o Keller Cross vai falar da junção de vários movimentos sócio-deliberativo acorda-conselho e outros movimentos sócio-independente sócio-independente e tem mais um não são esses três sócio-independente foi o que a menina veio aqui né projetos casa nova a Luisa casa nova e constro-lomba projetos casa nova madelomba e constro-lomba agora sim casas financiadas pelo minha casa minha vida ou também financiamento direto melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos tudo cabe no seu bolso casas de extrema qualidade na grande Porto Alegre no litoral mais informações 35961048 vendas 986317709 fala com o Fernando e já vai acessando aí para saber a qualidade das casas que você está vendo aí na tela maravilhosas madelomba casae constro-cam.com.br cachorro-quente do R está aqui o original em frente ao colégio Rosário desde 1962 conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite não tem franquias não tem filiais cachorro-quente do R o mais tradicional de Porto Alegre você está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida roxa a Insulfilme faz a remoção preço campeão garantia de 5 anos certificado se você disser que viu no Cadeira Cativa ainda tem mais um desconto especial de 20% na linha automotiva 3 vezes no cartão de crédito ligue agente de instalação 3021-2323 ou 9 pode ser agora até o WhatsApp 9 9683-3199 fala com a Natália isso o filme não tem filial somente na Offman 519 das 8h30 da manhã às 6h da tarde de segunda à sexta-feira não importa a sua carga na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio são diversos modelos com tecnologia de ponta com desempenho e economia venha fazer seu negócio e entre 2019 de caminhão novo Conrad Caminhões em Sapucaia do Sul na rodovia BR-116 número 2015 bairro Três Portos ligue 30 344 mil respeite os limites de velocidade loja intershop da rodoviária produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus televendas vem aí amigo secreto presente para o sogro para a sogra para a tia desde que seja Colorado claro né televendas 3225-2378 atenção você está com dificuldades para ouvir a televisão para ouvir seus salinares você pode estar com perda auditiva há mais de 18 anos a audição aparelhos auditivos melhora a qualidade de vídeos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado são aparelhos automáticos discretos resistentes à água que oferecem a melhor tecnologia da compressão da fala do ruído o atendimento pode ser feito na clínica ou em casa no conforto do seu lar você também pode testar um aparelho auditivo sem compromisso antes da compra agente avaliação e aproveite os melhores preços do mercado a avaliação é gratuita 3224-5681 3224-5681 audicao rs.com.br faque materiais de construção sua reforma do alicerce ao telhado ligue 3466 6133 faxe.com.br galeteria e casa de massas sensacional piato belo há 18 anos servindo a tradicional culinária italiana em canoas rodízio de massas de fabricação própria 15 tipos entre massas doces e salgadas acompanha galeta oprimucã costela suína calabresa artesanal também de fabricação própria filé de frango com bacon maminha grelhada saladas e sobremesas atende no almoço de terça a domingo hoje bomba na janta de terça a sábado mais informações pelo facebook galeteria piato belo e no instagram galeteria piato piato com dois t's keller cost bem reque perguntasse por que a chapa 10 primeiro é sempre importante dizer para aqueles que nos assistem o sócio colorado é que a política do clube é fundamental para para a existência do próprio clube muitas vezes se critica os cartolas enfim mas são esses é que fazem a vida do clube e fazem a grandeza do clube trabalhando para que chegue aquele resultado lá dentro de campo quando o time entra em campo todos todos e até mesmo antes torcem pelo time porém a questão administrativa ela é muito importante nós da chapa 10 primeiro colocamos como garantia de fiscalização o voto na chapa 10 porque nós entendemos que é um déficit de fiscalização e observe nós tivemos um problema gravíssimo na gestão do ex-presidente Vitório Pifrio que está sendo investigada no Ministério Público nós tivemos o maior déficit da história nós tivemos a prestação de contas totalmente fora dos prazos por quê? porque muitas chapas que se elegem como oposição no dia seguinte ou estão na gestão ou estão sempre votando com a gestão então o Conselho Deliberativo acaba não fazendo o seu papel que é não só de fiscalização mas um papel mais importante é o Conselho Deliberativo que deve dar as diretrizes para a direção a direção executiva ela executa o que que ela executa? aquelas normativas que saem do Conselho Deliberativo então nós entendemos que há esse déficit de fiscalização e as outras demais chapas todas elas sempre apoiaram a gestão então está faltando alguém com legitimidade e nós juntamos três movimentos que na última eleição esses movimentos fizeram total de 22% portanto nós tínhamos direito a 33 conselheiros e perdemos só porque nós estávamos separados e nenhuma exclusivamente fez 15% quer dizer que é melhor sofrermos juntos do que chorar separado é por aí então é o seguinte desta vez nós estamos pleiteando que o nosso sócio devolva aquilo que nos tiraram e tiraram por uma cláusula que eu acho totalmente desnecessária como eu disse não precisa o Interacional ser como Congresso Nacional nós não somos o Congresso Nacional nós somos um clube de futebol que tem que debater os seus assuntos então nesse ponto a chapa 10 se propõe a não participar da gestão nós não vamos participar da gestão nós queremos é trabalhar no conselho porque essas outras três chapas elas estão sempre votando mesmo que escamoteadamente dizendo que estão liberando a base sempre dão a base majoritária para a gestão então a gestão manda no conselho quando é o contrário o conselho deve mandar na gestão porque é o órgão superior do clube o conselho é que deve dar as diretrizes não aceitar prestação de contas não aceitar o não cumprimento do estatuto então nesse ponto eu peço o voto para a chapa 10 que nós garantimos que vai ser essa fiscalização mandar a fiscalização pela fiscalização todos que estão lá são grandes colorados trabalham também mas tem que haver esse equilíbrio de cobrança de fiscalização de legalidade então a garantia da fiscalização é a chapa 10 chapa 10 que é na proporcional vota para presidente e vota pode votar para presidente 1 e 2 mas para o conselho votar a chapa 10 é isso que nós estamos pedindo Marcos Batiel finanças tudo certo finanças tudo certo redução de 60% nas dívidas bancárias vai dar aí uns 2 milhões por mês para 2019 sobrando no caixa ó 2 milhões por mês sobrando sobrando maravilha me empresta algum então amanhã uma da tarde tem mais ó mais eu primeiro depois eu Legenda por Sônia Ruberti